Shalom, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Marafiotti, estamos na parte 6 do livro, segundo livro dos Macabeus. Timóteo, que antes já fora derrotado pelos Yalrodins, reuniu numerosas forças estrangeiras, trouxe da Ásia a grande contingente de cabalaria e marchou disposto a conquistar a Judéia pelas armas. Quando ele se aproximava, os companheiros do Macabeu puseram-se a suplicar a Deus, cobriram de terra as cabeças e vestiram panos de saco. Prostrado aos pés do altar, imploraram a Adonai que lhes fosse propício, mostrando-se inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, como declara a lei. Terminada a prece, tomaram as armas, afastaram-se para longe da cidade, detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Quando rompeu o dia, de um lado e do outro atiraram-se à luta. Uns, além da coragem como garantia de êxito e da vitória, tinham a confiança em Adonai. Outros cantavam como guia no combate somente o seu furor. No mais encarneçado da luta, os inimigos viram aparecer, vindo do céu em cavalos com freios de ouro. Cinco homens magníficos que se colocaram à frente dos Eau-Rudins. Puseram-se em redor do Macabeu e, protegendo-o com suas armas, tornaram-o invulnerável. Ao mesmo tempo, lançaram dardos e raios contra os inimigos que, aturdidos pelo deslumbramento, dispensaram-se em completa desordem. Foram, assim, trucidados 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo refugiou-se na praça forte chamada Gazara, que estava sob o comando de Quérios. Os companheiros do Macabeu, com ardoroso entusiasmo, cercaram a fortaleza durante quatro dias. Confiados na solidez da praça, os sitiados blasfemavam continuamente e proferiram palavras ímpias. Ao raiar do quinto dia, vinte jovens das tropas do Macabeu, indignados com as boas flêmias, precipitaram-se intrépidos contra a muralha e, com feroz impetuosidade, começaram a trucidar quem lhes caísse nas mãos. Do mesmo modo, outros atacaram os sitiados pelo lado oposto, puseram fogo às torres e acenderam as fogueiras, onde queimaram vivos os blasfemadores. Outros, enfim, arrebentando as portas, abriram passagem para o resto da tropa e apoderaram-se da cidade. Passaram a fio da espada Timóteo, que se esconderam em uma cisterna, e também seu irmão Quérias e Apolófones. Realizados esses feitos, entoaram hinos de louvor e cânticos de ação de graças a Adonai, que dispensaram tão grande benefício a Israel e lhes concederam a vitória. Pouco tempo depois, Lícias, tutor e parente do rei, encarregado dos negócios do reino, profundamente inconformado com esses acontecimentos, reuniu cerca de 80 mil homens e toda a sua cavalaria e pôs-se em marcha contra os Vialrudins. Esperava fazer da cidade uma residência para os gregos, submeter o templo a tributo, a exemplo dos outros santuários pagãos. E pôr a venda, ano por ano, o título de sumo sacerdote. Sem levar em conta o poder de Deus, orgulhava-se de suas miríades de soldados, de seus milhares de cavaleiros e de seus 80 elefantes. Tendo penetrado na Judéia, aproximou-se de Bet-Sessur, praça forte, distante de Jerusalém, cerca de cinco léguas. E começou a apertá-la com o cerco. Quando os homens do Macabeu souberam que Licias estava bloqueando as fortalezas, começaram, junto com o povo, a rogar a Adonai entre gemidos e lágrimas, para que enviasse um anjo bom para salvar Israel. o Macabeu foi o primeiro a tomar as armas, exortou os outros a se exporem ao perigo junto com ele, a fim de socorrer seus irmãos. partiram, então, unidos e resolutos. Estavam ainda perto de Jerusalém, quando viram aparecer um cavaleiro vestido de branco que se pôs à frente, que se pôs à sua frente brandindo armas de ouro. todos unisolos bendizeram a Deus misericordioso e, sim, tiram-se encorajados, prontos a transpassar não somente os homens, mas também os animais ferozes e até as muralhas de ferro. Marcharam, pois, em ordem de batalha, tendo consigo esse aliado celeste, graças à misericórdia que deles tiveram a Adonai. Lançaram-se como leões sobre os inimigos, deixaram-os estendido por terra onze mil dentre eles, além de mil e seiscentos cavaleiros e obrigaram os outros a fugir. A maior parte dentre esses, porém, escaparam feridos e sem armas. O próprio Lysias só salvou a vida fugindo de maneira vergonhosa. Não sendo, porém, desprovido da inteligência, Lysias refletiu sobre sua derrota e compreendeu que os hebreus eram invencíveis, pois o Deus poderoso combatia ao lado deles. Enviou-lhes mensageiros com proposta de acordo em tudo que fosse justo e prometendo convencer o rei da necessidade de tornar-se amigo deles. Preocupado somente com o bem-estar comum, o Macabéu concordou com todas as propostas de Lysias. Por sua vez, o rei aceitou tudo que o Macabéu transmitiu por escrito a Lysias em relação aos Yalrudins. A carta escrita por Lysias aos Yalrudins estava redigida nesses termos. Lysias aos povos dos Yalrudins Saudações João e Absalão vossos mensageiros entregaram-me o memorial que escreveste e pediram-me que aprovasse suas cláusulas. Apresentei ao rei tudo que ele devia ser submetido ele concordou com o que era admissível. Se conservasse vossa boa disposição para com o Estado daqui por diante me empenharei em ser um promotor dos vossos interesses. Por isso e sobre outros promenores encarregarei vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco. passai bem ano 148 no dia 24 do mês de Áscoro a carta do rei continha o seguinte o rei antigo a seu irmão Ulisses saudações tendo-se transladado para nosso pai para junto dos deuses e nós de nossa parte querendo que os habitantes do reino sejam livres de perturbações para se entregarem aos cuidados de seus próprios negócios soubemos que os Yaludins não concordam em adotar os costumes dos gregos como queria nosso pai mas preferem seus costumes particulares e pedem que lhes sejam permitidos observar suas leis querendo pois que também esta nação goze de tranquilidade decidimos que o templo lhe seja restituído e possam viver segundo os costumes de seus antepassados farás bem em manter-lhe mensageiros estender-lhe a mão para que conhecendo nossas intenções vivam sossegados e se entreguem despreocupadamente a seus afazeres era do teor seguinte a carta do rei e a nação o rei antilco ao conselho dos anciões dos eau rudins e aos outros eau rudins saudações se está bem é isso que desejamos também nós nos sentimos bem mineral nos informou de vosso desejo de retornar a vossos lares para cuidar de vossos interesses aos que voltarem até o dia 30 do mês de xantico nós lhes estenderemos a mão dando-lhe garantia de segurança os eau rudins poderão usar seus alimentos próprios e seguir suas leis como no passado nenhum deles será prejudicado de modo algum por causa das faltas cometidas por ignorância mando também Menelau para vos tranquilizar passai bem no ano 148 no dia 15 do mês de xantico os romanos também dirigiram aos iau rudins uma carta nesses termos quinto menio e tito menio legados romanos aos povos iau rudins saudações quantas concessões que licias parente do rei vos fez também nós concordamos em em relação mandar mandar-vos vossos mensageiros para que também nos saibamos quais são as vossas intenções passai bem no ano 148 no dia 15 do mês de diáscolo concluído concluídos esses tratados licias voltou para junto do rei e os iau rudins retornaram ao cultivo da terra mas alguns dentre os governadores locais como Timóteo e Apolônio filho de Ganeu bem como Jerônimo e Tenofonte aos quais se deve acrescentar Nicanor chefe dos Cipri Totas não os deixavam tranquilos nem viverem em paz por sua vez os habitantes de Jope cometeram o seguinte crime convidaram os iau rudins ali domiciliados a subir com suas esposas e filhos a barca preparadas por eles como se nenhum ressentimento os separasse procediam no entanto de acordo com uma decisão tomada em comum pela cidade os iau rudins aceitaram como pessoas desejosas da paz e sem qualquer desconfiança quando chegaram ao mar alto fizeram ir ao fundo e eram não menos de duzentos ao ter notícia da crueldade praticada contra seus compatriotas judas comunicou-se com seus companheiros depois depois de invocar a Deus o justo juiz marchou contra os assassinos de seus irmãos durante a noite incendiou o porto queimou as embarcações e passou a fio das espadas que nela se refugiaram como porém a cidade estivesse fechada ele se retirou mas com a intenção de voltar e eliminar completamente a população do jopista informado de que os habitantes de Jânia queriam proceder do mesmo modo em relação aos arrodins ali residentes Judas atacou também os janitas de surpresa durante a noite incendiou incendiando-lhe o porto e a frota tal foi o incêndio que os clarões das chamas eram vistas de Jerusalém a uma distância de 45 quilômetros para você ver o fim desse vídeo assista parte 7 deixe seu like se inscreve no meu canal encontro vocês no meu próximo vídeo xaom